Resgatando a nossa cultura nordestina, aqui na Estação do Forró, Claudio Alente! Legenda por Sônia Ruberti 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 Sou do beco também Sou de biela, de quebrada, faço samba Cadê você, salgueiro? Sumiu! É pra descer madeira, madeira, madeira Cheguei! Vou descer na madeira Vou te dar um interno pra combinado Um barco negão que tá do meu lado A dança é gostosa, levanta um astra É um beija-beija, é um carnaval Vou te dar um interno pra combinado Um barco negão que tá do meu lado A dança é gostosa, levanta um astral Tira esse pé do chão Vai, 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 vai Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Cheguei! Vou te dar um interno pra combinado Eu também sou do dedo Sou do beco também Sou de vieja, mas de quebrada Pula, pula! Ô, Pernambuco! Vou descer na madeira, 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 madeira Cheguei! Vou te dar um interno pra combinado Eu vou descer na madeira Chegou Claudinha Bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira E o fundão à frente Tira o perro, chega! Comeceira! Vou descer na madeira, madeira, madeira Cheguei! Vou me descer na madeira, madeira, madeira Cheguei! Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor Andava atrás de eu, da minha paz Agora que mudou a situação Eu estou em salgueiro, embaixo do verna plantação Da checa da raide, mostrando o pai Tira o pé do chão! É beijar a boca, eu quero mais 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 E ser feliz, jogar lá em cima Quero ver você suar É beijar a boca, eu quero mais É beijar a boca, eu quero mais É beijar a boca, eu quero mais Já me livrei daquela vida vulgar Fascinei de tudo que podia me pegar Corri atrás, tira-lão Tenta paz, tira-lão Eu ando muito a fim de experimentar Peder o pé na jaca, sem ter que me preocupar Eu quero mais Tira o pé do chão! Eu quero mais É beijar a boca Eu quero mais Ser feliz, joga lá no palco Quero ver você suar Eu quero mais É beijar a boca, eu quero mais É beijar a boca, eu quero mais Eu quero mais É beijar a boca, sem ter que me preocupar Eu estava numa vida de horror A cabeça baixa sem ninguém Andava atrás de mim Da minha parte Agora que mudou a situação Eu tô em Salgueiro Eu vou te ver na plantação E se é Pernambuco Tira o pé do chão! Eu quero mais É beijar a boca e ser feliz Joga lá em cima Quero ver você suar É beijar a boca É beijar a boca Eu quero mais É beijar a boca, sem ter que me preocupar É beijar a boca e ser feliz Pra sempre Eu quero paz, me traga paz Desejo paz, amor e paz Eu dou a paz, recebo a paz Se não for paz, me deixe em paz Faz carnaval, futebol Não mata, não envada e não faz mal Carnaval, futebol Carnaval, futebol Não mata, não envada e não faz mal Carnaval, futebol Vai, 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 vai Fica aqui meu avião O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Suba aqui na minha moto Vem, 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 vem Aqui não Joga lá e se me faz Carnaval, futebol Não mata, não envada e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, faz, me deixe em paz Vai, vai, vai Fica aqui meu São João Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vai, vai Salgueiro Aqui não E temporão Toma um sorvete O tempo é bom para o amor No colo azul Pra namorar Em todo mundo atrás do rio Fechadozinho Estouradinho Pra te molhar a boca E só razão Febre, paixão E a galera em cima Tira o pé do chão Carnaval, futebol Mata, não envada e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, fala, se regras Carnaval, futebol Mata, não envada e não faz mal São João Futebol Se joga, fala, se regras Mariana, futebol Mariana, futebol Ruba, volta maluco Ruba, volta maluco Swing de fogo Swing que queima Levante a galera Swing do pãe Swing da paz Abaixa galera Swing do barrigo Mariana, futebol Mama, sua liku Que é bom Pou, pou Pou, ela mostra Pou Pou, quer, pou Ruba, chama, se regras Pou Pou, ela mostra Pou Fica aqui meu avião Que o Brasil não tem vulcão Suba aqui na minha moto Aqui não Senhoras e senhores, povo de Salgueiro Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês Principalmente porque eu sei que esse São João é famoso Chega lá do outro lado como sendo um dos São João Uma das festas juninas mais animadas da face da terra Porém, o sabor hoje é especial Especial porque a gente está vindo de um tempo muito louco A gente ficava indeciso, não sabia se podia comemorar Mas Deus é tão bom que permitiu que a gente estivesse aqui essa noite Todo mundo saudável, todo mundo em paz, todo mundo de alegria Todo mundo de boas vibrações E eu me preparei Porque eu tive muita fé e eu sabia que esse dia ia chegar Que eu ia cantar aqui em Pernambuco, aqui em Salgueiro pra vocês E eu me preparei de um jeito Que eu apresento a vocês A minha banda que me acompanha há 20 anos Hoje, fazendo galope, chachado, baião, chote O que você quiser de chão nordestino Um, dois, um, dois, três, Cosme Eita Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, hoje na rua te coça com Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, hoje na rua te coça com Parecia até um freio, aquele cai ou não cai Parecia até um freio, aquele vai ou não vai Parecia até um freio, aquele cai ou não vai Parecia até um freio, aquele cai ou não vai E vem cá, goça, 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 goça agora Na dança do goça, como fica goça agora Quando eu sonhei que estava em Moscou Lançando pagode, pulso na boa, tipo o saco Quando eu sonhei que estava em Moscou Lançando pagode, pulso meu produto e canto ca Site E parecia até o breco, naquele vai ou não vai E vem cá, com o saco, com o saco, dança agora Na dança do Tó Saco, não fica com o saco Oh, vem cá, com o saco, dança agora Na dança do Tó Saco, não fica com o saco Oh, vem cá, vem! Burga, tô com você E a galera na palma da mão Tchau, 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 tchau Um, dois, um, dois, três e vá Chama meu pernambuco Baixa, baixa E quantos aqui ouro nos olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher E quantos homens eram o inferno E outros eram Voltamos caindo seco no solo da minha mão O chameirão entre cabeças apontado mais fora O olhado não me toca e o medo da solidão Enfendendo meu companheiro desacato o tocador E desemboca no primeiro açude Joga lá em cima Joga lá em cima É quando o vento sacode a cabeleira A canção toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando poro É quando o vento sacode a cabeleira A canção toda vermelha A canção toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando poro A canção toda vermelha Joga lá em cima E quantos aqui ouro nos olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Eram o inverno e outros eram Os donos caindo seco no solo da minha mão E gemerão entre cabeças apontado esporam A folha do nome toca e o medo da solidão E venerão meu companheiro desacato o tocador E desemboca no primeiro açude Tira o pé, tira o pé do chão É quando o vento sacode a cabeleira A canção toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando poro É quando o vento sacode a cabeleira A canção toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando poro O olho cego, vagueia, procurando poro Quando estrela brilhar na cabeleira O galope a cortar na beira-mar A gente via a canção da goiabeira Uma lua no mato Pra cheirar o cometa da guita As cores da carona do fazão Sanzibatuareques e batutas Mandar luzes de grande Tira esse pé do chão, povo E tenha fé no azul que está no freio Porque o azul é a cor Alegria, um cavalo, um momento e sem relevo Galope de olinda da Bahia E tenha fé no azul que está no freio Porque o azul é a cor Alegria, um cavalo, um momento e sem relevo Galope de olinda da Bahia Segurei, segurei Não pare não, não pare não Respire Tome um ar Isso Agora você vai mostrar pra que veio Você é pernambucano mesmo? Você é pernambucano mesmo? Então prove Um, dois Um, dois, três, vá Tira o pé do chão Subiu Se inscreva no canal Tira o pé do chão, povo! 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 Até a cantor vala do chão Até a cantora la um chão Pra bater em alma Com você num capítulo Que é temporada inteira Mexendo ela Arriba! E ela quer uma garrafa De champanhe com um baldinho de gelo Oh! E vai descendo Oh! E vai descendo Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Uchão, chão, chão, chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição, chão, chão, chão Oh, muita curtição E vai descendo até o chão E vai descendo Vem, vem, vem! Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Oh, oh, vai descendo Oh, oh, vai descendo Agora estou bailando delpsura de analina Agora estou solita, pero calinita Te deixo instructions com o bobo Bala pretadito замечセ associante Agora estou bailando dopsura de analina Agora estou solita, pero calinita Te deixo instructions com o bobo Bala pretadito SCOL Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo esconder você Não sei porquê Será que foi seu jeito de tirar minha roupa Falar no meu ouvido com a voz rota Só sei que pindo as coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E se exploda o mundo lá fora Vem! Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser Será que foi seu jeito de tirar minha roupa Falar no meu ouvido com a voz rota Só sei que pindo as coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a luz Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E se exploda o sua escola E se exploda o mundo lá fora E se exploda o mundo lá fora Chora, meu irmão! É, classe em velho! É, classe em velho! Seus lindos! Lindos, lindos! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deram O que vai ser de mim? E a tua cabeça Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha Se eu mudei, você não vinha Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é sua por ter esse sorriso Eu tô me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Pessoal Eu nem sei se eu dei boa noite a você Já entrei cantando, falando Eu espero transbordar hoje aqui Minha gratidão Porque eu não vou conseguir Transformar isso em palavra Nenhuma Pra retribuir tudo que eu vivo Há 20 anos na estrada Esse ano em outubro Eu completo 20 anos de carreira Nunca na minha vida Estive sozinha, graças a Deus Sempre Ele na condução de tudo E muita gente boa à minha volta Me cercando Me abençoando com trabalho digno Com alegria, com talento Então eu quero aproveitar que eu tô aqui Em Pernambuco, esse estado que é tão importante na minha carreira Aqui em Salgueiro Pra agradecer A minha banda, a minha equipe, minha produção E aos meus fãs que estão aqui hoje Me acompanham há tanto tempo Muito, muito, muito obrigada Eu amo muito vocês Eu escolhi cantar Marília No meu repertório E trazer pra cá pra vocês Meus fãs sabem que eu tô tocando em alguns shows Porque eu não queria falar da brevidade da vida De modo que a gente não soubesse Que isso é algo que vai acontecer Um dia a gente se vai desse mundo A gente tá de passagem aqui Mas eu queria trazer Marília Porque ela é uma figura feminina Forte, alegre E que sempre vai viver Porque ela fez a verdade em cima do palco Ela produziu a verdade E essa é a mensagem que eu trago pra vocês Sejam de verdade Sejam vocês Não esperem nada de ninguém Apenas deem o melhor que vocês podem Deixem o melhor que vocês podem Eu não sei muita coisa dessa vida não Mas essa receita aí Ela dá certo Podem apostar Podem apostar Eu amo vocês assim Eita, meu Deus Eu só não gosto muito de você não Viu, Jó Eu te amo, bebê Te amo Te amo Esqueci meu desodorante hoje Mas eu vou ficar cheirosa Eu tô em Pernambuco Aqui o povo nem liga Se eu ficar fedendo, né não? Né não? Ai, tô feliz Obrigada e volte sempre Júnior, arrasou no som, irmão Oh, Deus Solta o som, papai Agora vocês vão ver Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Ou se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Vai no balanço do vento Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Agora vamos descer Até o chão Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Balança daí Eu balanço A dança é essa A dança é boa Vitrina, onda Não fica à toa Rádio de pilha Lá na rua Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar no barcadinho Se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Do vento Dançando gostosinho Se você quiser Pode dançar Vai no balanço Dançando gostosinho Vai no balanço do vento Já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver Você na coreografia Já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver Você na coreografia Se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Vai no balanço do vento Mas se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Vai no balanço do vento João, Aparecida Lilia, Arthur Um beijo De Claudinha e Luiz Eu venci, eu venci Eu venci, eu venci Se você balança Daí eu balanço A dança é essa A dança é boa Entre na onda Não fique à toa É boa Tô vendo esse sucesso Se espalhou A galera sabe Vai no balanço do vento Se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Se você quiser Pode dançar lagadinho Vai no balanço Dançando gostoso Lagarde, lagarde Ou se você quiser Venha dançar Lagarde, oh Venha dançar Ah, venha dançar Vai no balanço Você é um gostoso Lagarde, oh Venha dançar, venha dançar Venha, venha, venha me dançar Lagarde O nome dela é pronta Sobrenome do dentro Se o assunto é balada Ela não leva falta Ela leva o talento Coitadinho do Do que perdeu sua vez Quando ela chega na casa A boca é só uma Mas perde no três Com as amigas Ela fecha Toda trabalha Toda beleza Perigosinha Sem beber É peçadinha Quando o bebe fica Louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de uma vizinha Quando o bebe fica Louca, 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 louca Perigosinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem, 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 vem e vem, 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 ai, vem, 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 O ladinho do ei, que perdeu sua vez Quando ela chega da casa, a boca é só uma Mas pega um trem, com as amigas ela fecha Toda trabalhada, beleza E perigosinha, tá cheia de mal e cinzinha Quando bebe e ria É que a mozinha agora sabe que essa tarde liberdade É muito mais que ter vontade de chamar Fida do lado de meu bem, meu bem, meu bem Cansou de ser a Madalena, reabendido e vivi A melhor saída é ser amor da própria vida E não da vida de ninguém, ninguém Não deve nada a ninguém Cansou de ser a Madalena, reabendido e vivi A melhor saída é ser amor da própria vida É perigosa E ai, 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 ai Ai, 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 ai Se a perda vem comigo, pois tudo sai É perigosa É perigosa É perigosa Eu tô pronta pra descer no salto O cabelo já tá bagunçado Meu rebolado merece aplauso Ai, 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 eu imaginando a gente Um transe de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucino no seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Tô louca, em cima Arrasando, causando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Tô querendo amor, tô querendo amar Sim, eu tô pronta pra descer no salto O cabelo já tá bagunçado Meu rebolado merece aplauso E eu imaginando a gente Um transe de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola, 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 rebola Alucino no seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Tô louca, em cima Arrasando, causando, pulando, dançando Arrasando, causando, pulando, dançando Arrasando, causando, dançando, pulando, dançando Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar E tá tá aqui Tô querendo amor, tô querendo amar E tá tá aqui Tô querendo amor Eu posso falar uma coisa aqui? Vou falar então É um forró? Claudinha Leite Chora minha bunda Eita, meu Deus Já vem montado em seu alazão Um chapéu de couro, um laço na mão Seu belo charme me faz cantar Demonstra um grande lutador Que trabalha com o calor Com toda dedicação A meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração E na pista da caixão E na lei eu vou A meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Demonstra um grande lutador Que trabalha com o calor Com toda dedicação Vem, vem Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, foi E valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Ao meu vaqueiro Cosme Esse é o forró Cosminho e Claudinha Leite Ei, ei Ei, ei E valeu, foi E valeu, foi Teu amor, valeu, foi E valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu amor, valeu, foi Não se admire Se um dia Um beija-flor invade A porta da sua casa Te deram um beijo e partir Fui eu quem mandou o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não lhe vejo É que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frase dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo Deixa eu matar meu desejo Me manda um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Ei, ei E se quiser E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar a minha sina Que eu gosto mesmo é de você Coisa linda Obrigada Ai, obrigada A gente vai fazer uma música Que eu acabei de gravar Num projeto que se chama Prainha da Claudinha A gente tá rodando o Brasil inteiro Com esse projeto Tá mais amadurecido do que nunca Eu vou tá lançando em breve Pra vocês curtirem Em todas as plataformas digitais Pra vocês assistirem a gente E eu tive a honra O privilégio de dividir os vocais Dessa música Com duas amigas queridas Muito talentosas Lucy Alves e Juliette O nome da música é Dengo Meu Vamos cantar o refrão Pra eles ouvirem e cantarem comigo? Por favor Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Se ainda tem amor A gente pode dar um jeito A gente pode dar um jeito Que tal voltar ligeiro pra mim Que tal voltar ligeiro pra mim Dengo meu Se ainda não me esquecer Diz que volta pra mim E me passou pela cabeça E me passou pela cabeça Te ligar Te ligar Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Se ainda tem amor A gente pode dar um jeito Que tal voltar ligeiro pra mim Que tal voltar ligeiro pra mim Que tal voltar ligeiro pra mim Pego meu, se ainda não me esqueçam Diz que volta pra mim O que passou pela cabeça Te ligar, pego meu Mas se já me esquecer Nem compensar Será que ainda guarda na tua boca Aquele nosso beijo Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Será que já saiu o nosso cheiro Do seu travesseiro Amor, eu tenho medo E como eu tenho medo Se ainda tem um bingo de saudade no teu peito Se ainda tem amor A gente pode dar um jeito Que tal botar ligeiro? Que tal botar ligeiro? Pego meu, se ainda não me esqueçam Diz que volta pra mim Se ainda tem um bingo de saudade no teu peito Se ainda tem um bingo de saudade no teu peito Se ainda tem um bingo de saudade no teu peito Amor, a gente pode dar um jeito Joga lá em cima Eu não quero te prender Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu Tira esse pé do chão Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Vem dizendo que eu sou sua mina Hoje eu sou mulher Não sou mais menina Vem dizendo que eu sou sua mina Hoje eu sou mulher Não sou mais Agora eu tô gatinho Você quer me conquistar Mas eu tô no ponto E você passou da hora Cai fora Que pena Levanta os dois braços Falando pra mim Vai Cai fora Amor bem vindo esse meio seu Sei lá quem tem razão Paixão tá no peito, desperta o desejo De te amar Você é doida por ela Eu sou louca por você Apaixonada por ela Eu não quero te perder Subiu, subiu Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Eu quero ser aquela que um dia vai estar contigo Contigo, mulher Preciso te dizer Não cabe mais em mim O que estendo com você Já faz uma semana Eu guardo na lembrança Um riso seu, um beijo seu Um gosto que ficou em mim Eu guardo em mim Eu guardo em mim Joga pra cima aí Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Nada não É na cara que não tem ninguém Cê me liga, fica tudo bem Eu fico Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar nada, 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 não É na cara que não tem ninguém Cê me liga, fica tudo bem Eu fico Eu fico Fico porque te quero Vem logo Só vocês Eu não Eu fico Joga na um, povão Vá, vá Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Nada, 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 não Não, não É na cara Cê me liga, fica tudo bem Eu vou cantar uma música que é de um compositor Da Kid Salgueiro O prefeito me contou Zezito E eu gravei em 2004 Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu bem Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser seu violão Você é dedilhando Ser seu acordeão Você é dedilhando Vem deixar louca Gura Um Dois Ander, você vai Quero você por em Vem meu amor Vem ligeiro Vem seducir Não dá pra dividir Não dá pra dividir Com ninguém É só meu Seu amor Não vai ser uma razão Cerrada Por isso onde você for Vem se vai Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar o seu bem Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser seu violão Ser seu violão Você é dedilhando Vem deixar louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é o meu primeiro E derradeiro amor Eu ando com seus pés Me dê a mão Por isso onde você for Eu vou Quero você de janeiro Ah, janeiro Eu vou pegar o seu bem Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero sua boca em minha boca Ser seu violão Você é dedilhando Vem deixar louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Obrigada Então bora largar ele no mangue Solta o bicho, meninas Na percussão Ratinha e Alana Viu? Vou catar caranguejo Lá no manguezá Eu vou passar folho lambão Para liberar Vou sair do jururu Quando você chegar Atenção Atenção, senhoras e senhores Danilão, bota a luz aí, por favor, no povo Pode apagar a minha Apagar a minha Aí Se você está feliz Levante o braço direito Se você veio aqui para estralizar Levante o braço esquerdo Se você é de paz Bata na palma da mão Obrigada Estamos todos preparados Faça um barulho aí para eu escutar Faça aí, faça aí, faça aí Agora é o seguinte Comunicação estabelecida Nós iremos todos juntos Para a direita e para a esquerda Pulando sem parar No top de três Atenção De frente para o palco Não importa o que aconteça Olhe para o palco Vá para a direita e para a esquerda Seguindo o flow da multidão Atenção Prepara Olha a cobra, hein Um, dois Um, dois, três Direita Segura na corda do cara Vai, 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 vai Volta Segura na corda do cara E coisa linda, salgueira O seu bandeiro não deixe Acorda, ria O caranguejo é fujão Ele vai escapar Se for dentro Se for entrar O pirão tá no ponto Joga pra direita, salgueiro Segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Que coisa linda Que maré tá cheia Joga flores Salou o meu rei É sua ramaxia Joga flores Pra direita, vá Segura na corda do caranguejo 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 A poeira está subindo Pindo Pindo, 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 pindo Você está um pouco fedendo Pindo, 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 pindo Você não enxerga nada Pindo, 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 pindo Mesmo assim você está feliz Pindo, 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 pindo Senhoras e senhores Não muito contente com esse resultado Incrível Nós queremos mais Mas em vez de ir pra direita e pra esquerda Agora você vai pular Cabeça no céu Um, dois Um, dois, três, pula Segura na corda do caranguejo Minha coisa louca Segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Olha a chuva É mentira A poeira É verdade Segura na corda do caranguejo E deixa de ser mulher e homem O dia todo pensando em mulher Você tá dorme pra ficar sozinha Tá querendo ficar a riqueira Bem que minha mãe falou Chego em casa do trabalho Passo o dia reclamo O que eu penso de você Subiu! Safa do cachorro Eu tô duro o dia inteiro E você colchão e cronha Safa do cachorro Eu tô duro o dia inteiro E você E de noite faixa o romance Quer beijinho em carinho Quer me conquistar Sai pra lá que eu já tô fascinada Você não mudou nada Tira o pé do chão Safa do cachorro Eu tô duro o dia inteiro E você colchão e cronha Safa do cachorro Fazendo sempre Todo o dia inteiro Música Eu acho que vou te convidar, hein? Arrasação Lirichã de Valeu Vagala, vagala, vagala Liri, lirichã de Valeu Vagala, vagala, vagala Vem, 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 vem Bambu pra requebrar Joga a mão pra cima, sorte o corpo que é que dá Ei, pro lado de bandinho Dê uma rebaladinha Rebaladinha, 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 rebaladinha Rebaladinha, 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 rebaladinha Vem dar nossa receita sensação Imagina, ei, imagina, ei Salveram, vem comigo no meu coração Batala, batala,уетunt horiri Lili Richan, te paleia Batala, 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 nitupan Lili Richan, te paleia Batala, 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 nitupan Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem na fé menina, entra no clima e vem na família São 40 graus tão natural, é lá quem manda Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar rampada Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar rampada Deixa o seu corpo um alinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo um alinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo um alinho E o meu rosto no seu coladinho Coração com coração Coração com coração Coração com coração Coração com coração Se vai! Coração com coração Independente, linda e despreocupada Tô chamando o povo todo pra dançar Pada, deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Coração com coração 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 Opa, Opa, Opa Opa, Opa, Opa Opa, 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 Opa Opa, 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 Opa Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Por entrar na nossa gig Senhoras e senhores, Cosme E a gente vai fazer uma Eu quero tocar no seu coração Me presta aí que eu vou limpar de cadeira Pode soltar, irmão Aprendeu tudo comigo? Tudo, tudo Só que não Que falda eu sinto te amei Que falda me faz um choro Mas como eu não soube cuidar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Com xodó pra mim Pro meu jeito assim Que alegre o meu viver Que fala como eu não soube cuidar Vem, que parda me faz um chogô Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chogô pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Casar com ele Casar com ele Casar com ele Casar com ele Manda caro quando o fularara seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestite não Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está feitada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao do corpo, a filha doentada Não dorme, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Simbora! Na manga rosa quero o doce do sumo Melão maduro, sapo de joar Já vou te cava teu olhar Noturno, beijo travoso de um bucajá Pele macia e carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urussu Vida morena, fruta de vestemporana Caldo de canacayana, vou lhe desfrutar Vida morena, fruta de vestemporana Caldo de canacayana, vou lhe desfrutar Morena, tropa de canacayana, eu quero teu sabor Ai, morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, morena Tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tá picando, eu quero teu sabor Morena tá picando, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tá picando, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Senhoras e senhores Com a licença de vocês Eu gostaria Se vocês me permitirem, claro De fazer uma menção Ao nosso carnaval de Salvador Ao carnaval de Pernambuco Ao carnaval de Recife, de Olinda E eu gostaria de contar uma coisa a vocês Toda música que fazemos no nosso carnaval Axé, Frevo Maracatu Tudo vem do chão do Nordeste Tudo nasce aqui No nosso forró Eu vi uma história Depois eu vou dar um Google pra confirmar Vocês sabem como é que se diz Para todos em inglês? Forró 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 Se ligou? É música para todos Cláudia Leite também é cultura E a gente que é nordestino A gente que faz música de chão A gente pode cantar qualquer coisa Que a gente quiser na vida E eu quero pedir a licença Pra cantar o nosso carnaval Nesse momento Nessa festa tão linda Na esperança de que a gente venha a ter carnaval em 2023 Não só pela alegria Pela energia Mas porque a gente sabe que o carnaval Movimenta a economia desse país Muita gente vive direta e indiretamente Do dinheiro Do trabalho Da economia do carnaval Então eu quero essa energia positiva de vocês agora Pra que tudo volte de fato ao normal Do jeito que a gente merece Todo mundo junto, feliz Se olhando, se abraçando Pulando Se Deus quiser e permitir Mandem essa energia agora Respirem fundo E joguem tudo o que não serve E tudo o que vocês querem Na mão do rei lá no alto Respira Mãozinha, mãozinha Tira o pé do chão, salgueiro Que dança é essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Mas que dança é essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Ele fica doido Já ficou lelé Quando viu a dança Olha o rebolado Vamos dar bailado Eu vou ouvir a contagem, todo mundo vai Um, dois, três, em cima Mãozinha, mãozinha 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 Que dança é essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Ah, que dança é essa, derrame com o espaço suado Fulano em sala não pode ouvir Ele fica doido Ele fica doido Já ficou lelé Quando viu a dança Cair de tambor no bolo Olha o rebolado Vai pra balançar Do fundo ou a frente Joga tudo em cima Um, dois, três, em cima Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Na mão do rei lá no alto Entrega tudo, hein? Respira Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Pode ser mais forte Sempre anda Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Tira o pé do chão Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Atenção, povão Prepara pra contagem É hora de subir Um, dois, três, vá Pula, pula, pula Hora de dançar o decolê Pula, 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 pula Se recher, venha mexer Jogar pra cima Se deixar levar no decote Abra os braços pra embalar Faça a festa acontecer Não importa o que vou pensar Tira esse pé, show e vá! Olê, olê, olê Deflam, olê, olê Olê, olê, olê Hora de dançar o decote Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Veio do Haiti Esse swing é pra você sentir Só seguir seus passos e ver Essa loucura é feita pra você Vem a mexer Se recher, venha mexer E jogar pra cima Se deixar levar no decote Abra os braços pra embalar Faça a festa acontecer Não importa o que vou pensar Tira esse pé, vem, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Hora de dançar o decote Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Se tu me jogar pra dentro Se tu me jogar pra dentro Não paro mais Não, não paro mais Quando eu entro não sai Se tu me jogar pra dentro Não paro mais Não, não Dançando o decole Dançando o decole Dançando o decole Abra os braços pra embalar Faça a festa acontecer Não importa o que vão pensar É só sacudir Vem comer, comer, comer Tiveram, chora, chora, chora Vem for leu, leu Hora de dançar Vem for leu Hora de dançar Vem for leu Vem for leu, 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 leu Vem for leu Cadê o camarote de acessibilidade? Onde fica? Aqui? É lá, daquele lado lá? Eu aprendi, ó Tcha, tcha Tcha, tcha, tcha As duas mãos em cima, vem Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Dominou geral Sacudiu a praça Vem aqui o som é massa Rock de tcha Rock de tcha Vem, pê, tcha, tcha Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem, pê, tcha A todo mundo que no nosso amor Vem, pê, uma palada pra gente dançar 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 Minério joga tudo boa Eu quero ser feliz antes de mais nada Minério joga tudo boa Chega, 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 chega Minério joga tudo boa Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Minério joga tudo boa Não te aclama, tá maneiro, maneiro, bacana Tá bacana, bacana, maneiro É caldinha, leite e salgueiro Sejam bem-vindos, olha que coisa linda Essa gente nesse mar Chega aqui, chega aqui pra escutar O meu peito vai explodir desse jeito Eu escuto o que o meu peito diz Todo mundo querendo ser feliz Todo mundo querendo ser feliz Eu plantei na areia essa raiz A raiz que eu plantei florescer Inflantação de sorriso na areia Casa cheia, incideia Estravaza, libera e joga tudo boa Estravaza, libera e joga tudo boa Joga lá em cima Estravaza, libera e joga tudo boa Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Estravaza, libera e joga tudo boa No, 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 no Eu também te amo, bebês Eu quero aproveitar Vem, Tonhão Pra agradecer as pessoas que organizaram essa festa tão linda Pra gente se divertir Eu tô me divertindo muito Vocês estão se divertindo? Vocês estão felizes? Tá linda, não tá, Tonhão? Cadê a salva de palmas pro meu rô de Tonhão? Ricardo, Léo e ele carregam tudo que tá aqui em cima Mandar um beijo muito especial Ao prefeito, doutor Marcondes Ao vice, Edilton Eliane Alves A Bruno Rego A Pedro Neto Agradecer a todo mundo O pessoal que eu não vejo lá do fundão, lá do fundão Mande a vibe, mande a vibe Pessoal da lateral, lado de cá, lado de cá, lado de cá Ei! O lado de lá Uh! A frente! Ei, bagaceira no caminho da Ribeira Ô Lu Você gostou, irmão? Então venha Venha, 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 Joelma João, eu te amo Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de amor Sinto falta de... Uh! Anjo com o amor perfeito no meu peito Uh! Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O meu coração quer te encontrar, então E nos seus braços esse amor é uma canção Não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu carinho, amor Sem você Vem a mim Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa E erro Ou o que passou Então vem Quantos dias, quantas horas pra te ver Não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Eu não Não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Pensou em festa? Pensou em alegria? Pensou em salgueiro? Lembra de mim, meu nome é Claudinha Leite Obrigada! 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 Obrigado.